E aí galera do canal M Minis Brasil, mais um vídeo para vocês aqui para falar de Hot Wheels, do lançamento do Range Rover Velar, um dos carros mais contemporâneos lançados até hoje pela Range Rover e nós vamos falar desse carro em todos os seus detalhes, vamos falar um pouquinho do carro mesmo propriamente dito e depois vamos falar da miniatura. Mas antes de continuarmos com esse vídeo, é importante que você deixe o seu like no vídeo, se você gosta das nossas programações, deixe o like e também se você ainda não é inscrito no M Minis Brasil, se inscreva no nosso canal, toque o sino para que você receba todas as nossas atualizações. Agora vamos falar um pouquinho do Range Rover Velar, que é um carro com design inovador, ele tem linhas bem sofisticadas, elegantes e é um carro bem diferenciado com relação aos outros demais Range Rovers que foram lançados pela Range Rover. É um carro com design inconfundível e tem a questão do teto flutuante, que a Hot Wheels aqui no caso diferenciou essa questão dessa bolha feita em preto, tem a questão das maçanetas que ficam retraídas quando não são utilizadas, então essas marcações são as maçanetas para dentro da porta, então as maçanetas só saem quando elas vão ser utilizadas. Tem a questão também dessa linha contínua que passa pelo veículo inteiro, realmente um espetáculo e a gente tem a questão aí do poderoso motor V6 de efeito de alumínio, um motor muito leve, que deixa esse carro realmente com uma pegada muito esportiva, respostas rápidas de aceleração, carro que tem o câmbio automático. E é claro, como não poderia deixar de ser, ele também tem uma capacidade incrível em terrenos off-road. O Velary aqui nessa configuração feita pela Hot Wheels ele está em 5 lugares, mas ele pode ter os bancos rebatidos e ficar até só com 2 lugares, realmente é um carro impressionante. A Hot Wheels fez muitos detalhes nesse carro, ele ficou muito original, uma das miniaturas mais, eu diria, realistas que saíram esse ano, tem aí o logo Land Rover na frente, a grade, o logo da Land Rover não veio na frente, mas também eu acho que seria pedir até um pouco demais, fica muito bem detalhado essa frente, tem aí os faróis aí decalcados também, faltou a placa do carro, acho que seria bem legal, apesar de que você vê que no desenho eles não colocaram também a placa do carro. Na parte de trás sim, eles colocaram a placa ali da Hot Wheels, o nome da Land Rover e o logo da Land Rover ali mais à direita junto com as lanternas pintadas, até os defletores foram colocados também na miniatura, tem até o nome também do carro ali na parte de trás. Uma miniatura realmente incrível, essa bolha em preto e o acabamento provavelmente ou branco ou creme, que dá para a gente até enxergar de certa forma alguns dos detalhes, ficou também muito bom. Aqui a gente tem os espelhos retrovisores, que ainda bem que a Hot Wheels ultimamente tem colocado esse tipo de detalhe, que deixa a miniatura com uma originalidade muito maior. E a escolha das rodas foi muito feliz, essa roda de 10 raios, a 10 SP, ficou realmente muito boa e foi de uma felicidade muito grande, essa primeira variação desse Land Rover Valor ficou realmente sensacional. E não pode ficar de fora da sua coleção. Então galera, nós vamos ficando por aqui e já marcamos mais um compromisso para o próximo vídeo com mais um carro incrível da Hot Wheels ou de qualquer outra marca aqui no canal M Minis Brasil. Até o próximo vídeo!